Não, eu quero melhorar meu desempenho, então agora eu vou fazer mais aula. Aí vou lá, tô fazendo aula uma vez na semana, passo pra duas, passo pra três, passo pra cinco. Gente, se uma já não tá surtindo efeito, é porque tem alguma coisa errada nessa aula. Porque uma aula na semana já é pra ter efeito. Agora, não, eu quero melhorar um passo específico, o pirueta. Aí eu vou lá e fico fazendo pirueta, fazendo pirueta, fazendo pirueta. Para, criatura. Não é fazer mais do que você já está fazendo. Mais uma vez, é a qualidade com que você tá fazendo. Se eu quero melhorar minha pirueta, não adianta eu ficar treinando cinquenta vezes o giro da pirueta. O que eu preciso fazer? Eu preciso parar e analisar quais são os passos que tem numa pirueta. A pirueta, ela não é um passo só. Pensa comigo, a pirueta é aquele giro que a bailarina faz, tá, Elza? A Elza ainda não começou a fazer balé? Então, às vezes, surge dúvida. Pirueta é aquele girinho que ela faz em cima do eixo dela mesmo. Mas pra fazer aquele giro, eu tenho vários passos de base que fazem aquele giro acontecer. Pra eu girar uma pirueta, eu tenho um plié, eu tenho um relevé, né? A perna de baixo, ela sobe pra meia ponta, então eu tenho um relevé. Eu tenho um passê. Esse passê precisa estar bem colocado, senão ele me derruba. Eu tenho a postura, que é encaixar quadril, que é fechar as costelas, ombros pra baixo, braços bem colocados. Eu tenho um movimento de cabeça acontecendo. Pra finalizar a pirueta, eu tenho um fondue. Antes do tomber, eu tenho um fondue. Depois eu tenho um tomber. Se eu não entendo esse processo, ó, só aqui eu já falei dez movimentos de base de uma pirueta. Se eu não entendo o passo a passo dessa pirueta, como que eu posso melhorar ela? É como se eu fizesse um bolo, quem me acompanha já viu várias vezes eu dando esse exemplo, mas é como se eu fizesse um bolo, olhasse pro bolo e falasse, não ficou bom, vou lá e faço outro. Aí sai do forno o bolo, olha, não ficou bom, vou lá e faço outro. O problema não é a receita. O problema são os ingredientes que tem nesse bolo. Será que o ovo não tá estragado? Ou o leite? Ou o fermento tá vencido? Esses são os passos de balé de base. Todos os passos complexos de balé que você quer melhorar, seja a pirueta, seja o seu developê, né, aquela perna na orelha, seja um arabesque, todos eles têm os passos de base que compõem esse passo complexo. Então a gente precisa estudar essa base. E você fazer mais do mesmo, sem parar pra estudar, sem melhorar a qualidade da sua aula, não vai melhorar seu desempenho. E aí você olha, você não vê melhor no seu desempenho, começa a ficar frustrada, achando que balé não é pra você. O problema não é você, meu amor. O problema é a forma como você tá fazendo.